Na frente, 5 reais por cabeça. Mas ninguém tem cabeça, não. A menina com a virilha é um, hein? Minimum um eu acho que tem. A segunda já é opcional. Miss Mossoró, você é o dezenove anos, você é uma casa, você tem um ano de badal. Passou! Você pode me passar mais ou menos, eu quase acreditei. Eu quase acreditei. Vai, vai. Se apresente, ele viu primeiro. Vai. Ela vai passar mais ou menos. Meu porteiro agora deve estar numa coisa assim de louco. Boa noite, eu sou Miss Mossoró e eu sou de Mossoró. Bastante. Certo? Bastante. Né? Só podia ser, né? Miss Mossoró ia ser da onde? Eu sou aqui pra fazer um protesto, porque eu estou muito chateada, porque algumas pessoas sabem, mas outras não. Que dentre muitas coisas que eu sou, uma delas, eu também sou prima e sou vizinha, de Carla Pérez. E porque eu digo vizinha, né? Especificamente, porque nós poderíamos ser primas e não nos vermos, mas não. Temos contato. Mas eu não me fio nisso. Maurinho, segura aqui, por favor. Eu estou aqui pra poder fazer um protesto, porque eu estou muito chateada. Porque eu sei que muitos homens se aproximam de mim, não porque estejam realmente interessados em mim, na minha pessoa. E sim, porque eles estão interessados apenas... Em meu cérebro. Eles querem minhas ideias. E eu vim deixar claro aqui hoje que eu sou o corpo. Como? Não. Não me assuste quando eu penso e te coque quando ele diz um corpo que cai. Problema do corpo de reticoque que cai. O meu não cai, porque eu molho e eu só como grelhados. E não tem de me perguntar o que é a situação do Oriente Médio, por exemplo. Porque eu não direi. Sabe por quê? Porque quando vocês se divertem em festas infantis, no meio de olhos de sogras, de brigadeiros e de refrigerantes, eu me contento apenas com Guaraná Dead. E quando eu extrapolo é porque coloquei gelo. Gente, eu levanto cedo todos os dias. Eu pego pesos significativos. Eu sei que estou danificando minha coluna, pois não uso canaleiras com menos de 20 quilos. Eu sei, inclusive, que em um dado momento de minha vida, começaria até a diminuir de tamanho devido ao excesso de peso que eu pego hoje. E mesmo sabendo disso, eu sabia que as pessoas não me respeitam. Elas continuam me fazendo perguntas absurdas, querendo que eu responda, querendo que eu analise. Coisas como, por exemplo, o que você acha? Bilalem, deve se estragar ou não deve se estragar? Gente, o que eu digo com Bilalem? Bilalem, em que caverna você acha que está Bilalem? Como é que eu vou saber? Tu, desde que está terminando a caverna, vai estar metido Bilalem, louco lá no meio da caverna? Você acha que Bilalem deveria ter sido aquele eu? Caguei pra Bilalem! Vocês não têm ideia, eu caguei e andei, pra não fazer monte grande. Deu cagado pra Bilalem e andei. Caguei pra Bilalem e andei mais. Caguei, andei, andei, caguei, andei, caguei, andei, caguei, andei. Pra Bilalem. Eu mesma caguei baldes pra Bilalem, mas caguei, não tenho nada a ver com Bilalem. Nietzsche, em seu livro, assim falou Zaratustra, questione o homem como ser pensante e não como ser que aceite situações. E isso é verdade, mesmo porque, meus queridos, as coisas, elas nos parecem absurdas ou mais, porque delas nós temos o conhecimento parcial. E nós somos completamente ignorantes que eu torro a decoerência da natureza como um todo. Eu me entreguei, não foi? Sim, essa frase é de espinose. É que eu tenho um passado negro, agora eu vou ter que confessar a vocês. Eu estudei. Eu sou PhD em Filosofia e Física Quântica. Mas eu quero dizer que eu só recebi essa função imunda de estudar, pois eu necessitava do dinheiro da bolsa de estudos. Eu era rima de minha família, mas se vocês quiserem me condenar por isso, me condenem. Condenem, condenem. Eu só quero dizer que quem nunca errou que que me atiria o primeiro balão de estudos e elas, bora? Como é que é? Quer que eu insiste em ser o corpo? Porque eu sei que muito mais rápido você terá em sua parede um posto de abdômen definido, ou então de uma coxa bem feita, porém nunca de um cérebro, porque as pessoas não respeitam o cérebro. Sabe por isso aquela minhoca horrorosa, um em cima da outra, ninguém quer saber daquilo. Maruca, assim, me dá uma capa, eu quero ir embora. Quero ir embora, quem não sente mais essa falta de respeito, eu passo a vida me privando de estudos. Brigadeiro, não sai pra lugar nenhum. Levantou o dia, 5 horas da manhã, eu tô correndo na roupa, mas eu não posso ser gostosa, eu tô com uma pessoa de cabra, porque o seu PHD vai querer puxar assunto, eu não quero. Não quero, não quero, não quero. A pessoa conversa e aí vai aplicar no dólar, no ouro e por quê? Faça uma análise da situação social da África e buche no Iraque. O que que tem buche na Síria e buche, 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 buche a puta que pariu? Quer conversar? Saia com a biblioteca. E é por isso que eu deixo claro mais uma vez. Eu sou o corpo! Obrigada! Obrigada!